O que você está? Você está sincero? Você está Elijah! O que você está O que você está? Antenha! O que você está? O que você está? O que você está? É só menino, é só menino, é só menino, já voou não assim É só menino, é só menino, é só menino, é só menino, é só menino Manda um beijo do meu fogueiro, eu beijo pra o violência Que o cara é rei, de quem é? Não, 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 não... Existe meu desenho, que tem que virar um dominado É pra ser para o cor Um, dois, três, um, um, dois e três Ué, Brasil, capirinha, vai lá Ué, Brasil, capirinha, vai lá Amiguita, amiguita, amiguita Amiguita, amiguita, amiguita Amiguita, amiguita Amiguita, amiguita Amiguita, amiguita Amiguita, amiguita Amiguita, amiguita O que é isso? 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 O que é isso?